Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sila Turcoglu, uma das atrizes favoritas da Turquia, fez uma postagem em sua conta nas redes sociais que abalou o mundo dos tabloides. As palavras de Sila Turcoglu. Eresmi Solomate deixou fãs e mídia entusiasmados. Bem, essas palavras misteriosas foram ditas a Alia Libraim. Aqui estão os detalhes. Esta postagem feita por Sila Turcoglu em sua conta nas redes sociais despertou grande curiosidade entre seus seguidores. As misteriosas palavras de Sila Turcoglu revelam a evolução de sua vida amorosa. O termo alma-gema geralmente se refere à conexão profunda e às semelhanças que uma pessoa sente com outra. O uso dessas palavras por Sila Turcoglu pode trazer vestígios de uma conexão emocional e de uma harmonia especial em um relacionamento. A incerteza se Sila Turcoglu disse essas palavras a Alia Libraim ou a outra pessoa transformou a história de amor do casal em uma questão de curiosidade. O mistério dos relacionamentos passados e da vida amorosa da dupla atrai a atenção da mídia e dos fãs. A relação entre Sila Turcoglu e Alia Libraim tem sido vista de vez em quando como uma história complicada no mundo das revistas. Estas palavras de Sila Turcoglu podem refletir a profundidade do vínculo emocional e romântico entre os dois. Nas redes sociais e nos tabloides, vários comentários e especulações sobre estas palavras de Sila Turcoglu estão se espalhando rapidamente. Enquanto os seguidores criam diferentes teorias sobre o relacionamento do casal, a mídia tenta desvendar essas misteriosas palavras. As declarações anteriores de Sila Turcoglu e seu comportamento nas redes sociais já haviam dado mais pistas sobre o relacionamento deles. No entanto, essas novas palavras tornaram o relacionamento ainda mais incerto. Palavras de Sila Turcoglu Eresmi Solamat desperta mais especulações e curiosidades sobre o futuro do relacionamento do casal. As memórias românticas de Sila Turcoglu e Alia Libraim juntos e essas palavras misteriosas ainda existem como um tema canto no mundo das revistas. Tchau!